Agora a gente vai pra cozinha, porque eu não vejo a hora de experimentar essa maravilha. Gente, é um fácil venda tão bom. Sabe aquelas tortas assim, fáceis de vender? Porque, claro que tem uma aceitação absurda. A gente é chocolate com chocolate com chocolate, né Madoca? E aí a gente ama. Tudo bom, lindona? Tudo ótimo, graças a Deus. Bem-vinda, viu? Torta búlgara. É tão fácil de vender. É uma torta, uma receita tradicional, assim, daquelas clássicas. Ela é de Salvador. Você não quer comer essa torta lá? Não me lembro. Não acredito. Não me lembro. Ela é de Salvador. Olha que delícia. Eu acho que eu faço de Lhé, os cacau ali. Sim, sim. E aí eles deram esse nome, como tem torta holandesa, torta alemã. Aí resolveram dar o nome de torta búlgara. E olha, pelos ingredientes ela me pareceu muito simples. É muito fácil de fazer. É? Super, super, super. E muito fácil de vender também. Também, não tem como. A aceitação vai ser ótima, né? Mulherada vai amar, chocolate todo. Gente, pensa, de segunda a segunda, né? Vamos anotar os ingredientes? Então, gente, um fácil venda maravilhoso. Depois a gente fala sobre os custos também. Mas antes, anote aí os ingredientes. Você vai usar 200 gramas de manteiga sem sal. 200 gramas de chocolate a 50%. O pó, né? Aquele em pozinho. Isso. Chocolate em pó 50% e 200 gramas. Quatro ovos. Quatro gemas. 300 gramas de açúcar refinado. E uma pitada de sal. Aí você vai fazer um ganache. Por cima. Só pra ficar mais ruim, sabe? Só pra piorar a situação, né? 250 gramas de chocolate meio amargo. Ou ao leite. Ou ao leite também, né? Também. E depende de quão doce você quer essa torta, né? Exatamente. E 130 gramas de creme de leite. Gente, só isso. Você percebeu quantos ingredientes que eu falei aqui, ó? Três, seis, oito. Só isso. Olha que maravilha. Vamos lá pro modo de fazer, então, Madoka. O processo é bem fácil, ó. É uma das poucas receitas que tem dois tipos de cocção. Então, primeiro ela vai no fogão. Que eu só vou derreter a manteiga. Com chocolate em pó ou cacau. Aqui, Rê, se você não quiser uma torta tão doce, é simples. Você põe um pouco de cacau. Tira 100% do chocolate em pó. E aí você usa. Tem aquele 70% ou tem aquele totalmente sem açúcar, né? Pra quem gosta do bem amargo, usa o 100%. Eu prefiro colocar o 50% que ele não fica tão forte. Tá. Mas aí vai de gosto também, né? Mas aí você pode equilibrar colocando o meio amargo na cobertura. Isso também. Você vai usar o leite na cobertura. Na cobertura, é. Justamente porque senão fica muito, muito, muito amargo. Aqui, na verdade, é só pra dar uma derretidinha da manteiga com chocolate. A gente pode fazer esse processo no micro-ondas? Ah, não fica legal. Não? Não, porque ele vai empelotar todo. Sério? É, aí não fica bacana. Ah, ainda é melhor no fogo, porque assim você vai mexendo. Exatamente. Tá. Mas, ó, é super rápido, ó. Já tá... Já tá, né? Manteiga... Já. Manteiga é super rapidinho. Ah, pra galera do low carb, ó, não tem farinha de trigo. Verdade, né, gente? Uma torta sem farinha. Galera vai amar. Nossa, mas é... Não pode abusar, ó, como tudo na vida, né? Afinal de contas, tem bastante manteiga e tal, mas, né, gente? A gente vai comer... Vamos combinar? Vamos combinar. Uma fatia, não a torta inteira. Exatamente. Ou a torta inteira se for a porção individual, né? Que é super bonitinha. Fica lindo, né? Além de tudo, fica uma graça. Fica super legal. Aqui, ó. Acabou. Já derreteu. Esse é um processo... Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou passar pra um bowl, pra ele dar uma esfriada. Vira como se fosse uma massinha mesmo, né? Isso. É só o chocolate com a manteiga. Isso. Deixa eu entrar aqui na receita pra ver se o pessoal já tá mandando perguntas pra você. Porque agora eu vou bater as gemas com o açúcar. Ah, tá. E se eu colocar aqui agora, vai virar uma bela de uma gemada, né? É. É verdade, porque tá quente, né? Tá tudo quente. Aí não vai dar muito certo. Aqui que a gente reserva isso aqui e agora eu vou... Reserva e espera esfriar um pouquinho. Isso. Enquanto esfria ali, eu vou juntar... Você viu que na receita são quatro ovos e quatro gemas. Quatro gemas. Então aqui vão todas as gemas. Porque você separa, né? Isso. A clara da gema pra bater a clara separado depois. Exatamente. Tá bom. Vou deixar aqui. E vai bater com o açúcar também. Com metade do açúcar. Metade. A outra metade do açúcar tá na clara. Ah, tá. Por isso que essa receita não fica muito doce, porque é pouco açúcar que vai, né? Não, é pouquinho açúcar, é. Isso é? Pitada de sal. Ah, sal. Sal só pra dar uma realçada no chocolate. E agora aqui, com o fuê mesmo. Ah, não precisa ser com batedeira. Tem gente que fala, vai na batedeira. Não tem necessidade. Eu não quero incorporar ar nessa receita. É só mesmo pra misturar a gema com açúcar. É bem rápido. Então não precisa bater até ficar amarelinho claro? Não. Ela incorporou aqui a gema, açúcar. Acabou. É o tempo que dá uma esfriada ali também. Acabou. Difícil, né, Rei? Nossa, tá parecendo um pouco a receita de mousse, né? É, ela lembra muito... Os ingredientes da mousse que eu tenho. Ela lembra um pouco um brownie e ela lembra um pouco um pudim. Porque ela vai ser... você vai cozinhar no banho-maria. Ah, depois ela vai no banho-maria. No banho-maria. Olha só que legal. Ó, aí agora aqui agrega essas duas. Nossa, que beleza, hein? E depois as claras em neve. Só isso. Super fácil. Ó, ela não já tá com uma consistência de brownie? Já. Desse jeito aqui já... Já tava bom. Já. Nossa, gente. Eu tô hipnotizada com isso. E o cheirinho que fica, né? Nossa senhora, que cena linda. Aqui é só isso. Que cena linda. Aí a gente vai acrescentar as claras em neve. Tá. Incorporar devagarzinho. E colocar pra assar em forno... Em banho-maria. No forno? Isso, no forno. Quanto tempo? Entre 35 e 40 minutos. 35 e 40 minutos? Ela vai ficar meio molinha no meio, como um pudim, tá? Forno bem baixinho? 170 graus. Então às vezes você vai dar uma balançada, né? Ela vai tá mole no meio. Mas não espera ela endurecer totalmente, não. Por isso que é de 35 a 40 minutos. Porque depois que esfriar que ela pega a consistência. Ah, e quando esfria ela pega a consistência direitinho, entendeu? Entendeu? Já pode terminar aqui. Que beleza, gente. O pessoal tá pedindo a receita novamente. Gente, a gente já colocou, Rô, a receita de novo no vídeo? A gente já passou aqui no GC? Vamos colocar de novo então? A cozinha da Kate tá pedindo aqui. Passemos então a receita novamente. Tá mandando um beijo pra você também. Ah, um beijão, Kate. Muito bom, né? No ar a receita mais uma vez. Galera, super poucos ingredientes. Rapidinho você anota. Próximo passo, Madoka. Aqui o próximo passo é o mais simples ainda. Só misturar a clara e neve. Só, mas aí você vai fazer em duas etapas. Você põe um pouco, mais ou menos metade das claras, porque eu quero dar uma veludada nessa receita. Aqui você bateu a clara com o restante do açúcar. Isso. Metade do açúcar da receita e as claras. Bate até ela montar bem, ó. Você vê que ela tá super estruturada. Aí nessa primeira etapa, Rê, pode mexer bem vigoroso. Mais vigorosamente. Isso. Olha a cara dessa receita já. Ela já dá uma bela... Já clareia, né? É, e ela dá uma veludada na receita. Aí agora... Nossa, ela não para de brilhar, né? Olha, gente, tão brilhante essa mistura. Que maravilha. Aí depois aqui você... Aí entra o restante. Entra o restante e você bate com um pouquinho mais de leveza. Tá, aí é só pra misturar mesmo. Isso, ó. Com o braço mais leve. Isso, de baixo pra cima. Vou dar um beijo pra Ellen, que tá dizendo que esse bolo é simplesmente maravilhoso. Perfeito pra comemorar os 15 anos de casada que ela comemora hoje. Olha que linda. Parabéns, Ellen. É, bodas de cristal. Legal, né? É verdade. Ai, eu logo, logo tô lá. Que legal, parabéns, viu, Ellen? Tudo de bom. Felicidades pra vocês. Pode fazer com chocolate ao leite, sim, Gabriel. Pode. Madoca já disse antes. Vai ficar mais doce. Fica mais doce. Pra quem não gosta de chocolate muito amargo. Isso. Arroz aqui, ó. Gente, que escândalo essa torta. Bom dia pra você também, linda. Ótima receita, né, Gil? O Wilton ficou sem assistir ontem. Diz que já ficou perdido. Um dia sem ver o revista, ele já fica perdido. Bem-vinda de volta, então, querido. Ele disse que essa receita convida ele aí na academia. Ah, é verdade. Bom, né? Porque assim a gente equilibra. E a vida é feita de equilíbrio sempre, né? Né? Já que vai jaquear por aqui, compensa depois na academia. Bem por aí. Corre os três quilômetros a mais. Afinal de contas, a academia também serve pra gente se permitir esses maravilhosos momentos. Precisa, né? Ainda não tem graça também, né, Rete? Olha que linda. For montada só, não enfarinhada. Só manteiga. Só manteiga, tá. Mas olha, e ó, ela dá uma receita, ela rende bacana. Tá muito com a cara da música que eu faço, essa massa. Bonita, viu? Depois de colocar a clara em neve, então. Olha que linda. Nossa. Nossa, que cena maravilhosa. Gente do céu, explodindo a audiência agora. Não tem fermento, mas ela dá uma crescidinha por causa das claras, né? Regina tá dizendo que também não conhece essa torta. Ainda, faça em casa, porque é muito fácil. Gente, eu comi em Salvador. Tinha um dia que eu saía de tarde. Sério? Eu só queria um pedaço dessa torta. Caramba, onde será que tinha essa torta que eu nunca comi? Ai, tinha um restaurante ali na Orla, no Chapeca e Gara. Na Pequiba ali? É, não, mas pra Jaguaribe. Um restaurante super famoso. Eu amava, chamava Negão Dadadá. Ah, é? O restaurante? Não, a sobremesa. A sobremesa. É. Era fantástico, fantástico. Ah, eu sei, você falou o nome do restaurante. Ai, que restaurante maravilhoso. Saudade, gente. Um beijo pra Salvador. Ô terra fantástica. Que muito saudade, viu? Saudade, também. Saudade das praias, dos meus amigos. Nossa, de tudo, tudo. Uma maravilha de lugares. Aqui, ó, eu coloquei numa forma de fundo falso. Tá. Só que aí, o que que acontece? Pra você cozinhar em banho-maria, o que que você vai fazer? Você vai encapar isso aqui com papel alumínio. Coloca papel alumínio em toda ela aqui e aí você pode usar. Ah, porque senão vai entrar água, né? Senão vai entrar água. Claro. E aí tem que colocar numa forma de fundo falso. Pra ficar mais fácil pra desenformar. E mais bonito também. Mais bonito, sem dúvida. Senão ela vai quebrar, entendeu? É verdade, pra desenformar o fundo não vai ficar legal. Exatamente. Então, ó, dica, pulo do gato, coloca um asterisco aí no livro de receita. Isso. Você vai colocar, vai encapar, vai colocar numa forma de fundo falso. Acho que aqui é o papel alumínio. Aí você pega o papel alumínio e encapa pra impermeabilizar o fundo e não entrar água. Mas ele é até mais alto aqui mesmo. Ele vai ficar assim, ó. Eu acessei essas aí, ó. Aqui assim, ele fica assim. Isso. Embrulha mesmo. Embrulha mesmo. Aí põe dentro da forma com água quentinha já. Não vai entrar. Isso. De 35 a 40 minutos. 170 graus. No banho-maria. Exatamente. E aí você tem aquele resultado maravilhoso. Delícia. Bom, ganache não tem segredo, né? Não é. Ganache simplesmente você vai misturar. Vou pegar pra você uma colher aqui. As colheres acabaram. É. Pronto. Aqui, ó. Vai misturar somente creme de leite. Bom, isso é muito fácil, muito simples de fazer. Enquanto você mistura, eu dou um recadinho e já venho pra gente ver a finalização da torta. Tá certo. Tá bom, Madoka? E não só vir a finalização, como conversar com você também sobre os custos, que eu sei que você tá querendo saber. Afinal de contas, fácil desse jeito de fazer. Você que trabalha com alimentação tá justamente procurando isso, né? Alimentos fáceis e muito gostosos em que você vai ter um resultado fantástico nas vendas. Então pronto, já achou. Agora, chegou aquele momento de espalhar o chocolate, o ganache por cima. Deixa eu ver se a Madoka já fez isso. Tá pronto ali. Ai, meu Deus. E de pegar o meu amigo, afinal de contas, o que é bom, a gente compartilha com os migos, né? Por favor, né? Finalmente. Ele vai vir com o meu amigo. Não acredita. Acertou na veia. Eu falei, hoje, Gabriel, vai comer. Eu não acredito. Ai, ele não fica de fora, não. Olha que lindo que fica. Perfeito. Olha. Dá vontade de sentar na frente da TV e já comeu. Nossa. Dá vontade de pegar um pedaço e pode jogar mais um pouco. Dá, dá. Dá vontade de pegar a colher mesmo. Não é lindo? Posso cortar? Pode, claro. Pessoal, não faz a ver? Olha só que espetáculo. Prepare-se para a cena do crime, gente. Daqui a pouco eu falo dos custos, mas vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Ai, gente, desliza. Olha isso. Tem que ter uma ganache um pouco mais firme mesmo, Rê. Gente, que maravilha. Olha. Aqui embaixo ela é super, super macia. Macia, né? Dá uma olhada nisso, gente. Gente, deixa eu ajudar com a gente aqui, ó. Ai, que espetáculo. Uma dor. Olha isso. Olha isso, gente. Diz tipo um brownie mesmo, né? É, tipo um brownie. Um brownie, um pudim. Olha que molhadinho. Porque o brownie ainda vai farinha, né? Ah, é verdade. Que lindo. Esse não vai farinha nenhuma. Esse não vai nada de farinha, Gab. Não. É só ovo, a manteiga. A consciência dói menos. Vou cortar uns pedaços aqui. Dói, dói menos. Quer dar? Ah, fala a verdade de você, eu já parei que você espalhou dor na comissão. Ah, eu não. Eu me permito ser feliz, depois a gente corre atrás. Ah, eu vou ali, corro meus oito quilômetros de água e tá tudo certo, gente. Oito quilômetros pra compensar. A gente tem que ter aí um... as compensações da vida, né, Gab? Com certeza. Madoka, como que a gente faz o esquema aqui? Não, a ganada dela já tá aqui. Mas eu... Desculpa. Não. Para, gente. Eu sabia que ia fazer isso. A diretora brigando comigo. Para, a diretora não briga, não. Não dá pra deixar esse ganache esperando aqui, ó. Olha isso, ó. Olha, olha, olha. Oito quilômetros pra mais hoje, hein, Gabriel? Tá vendo? Corre. Já encontrei meu pratinho perto do seu, tá? Faça isso por mim também, enquanto eu falo dos custos, por favor. Maravilhosa a ideia. Gente, é o seguinte, ó. Bota aí na tela. Custo da receita, ingredientes, já incluindo a mão de obra, 65 reais aproximadamente, tá? Aí você pode vender em fatias. Essa torta aqui, na forma de quantos centímetros? Essa tem 22 centímetros. 22 centímetros, rende oito fatias, dá grande, tá? Até maior do que essa que eu cortei. 15 reais a fatia, você vai vender, e aí você vai ter um lucro de 55 reais aproximadamente. Se eu quiser fazer as tortinhas na marmitinha, como você fez ali. Ela tem 50 gramas. 50 gramas? Essa receita, ela rende 1.200 gramas, mais ou menos. Tadinho, desculpa, gente. Mas você acha que eu vou te esperar muito pra comer? Fala. Voltou, já tô catando meu prato. Não deu nem tempo, né? Chega mais, que você é meu. Olha isso, gente. Ó, ó. Vai, Gabriel. Essa ganache pingando aqui, que o Gabi... Ah, caprichou. No reforço. Não, o Gabi não foi besta, hein? Vamos lá? Oh, my God. Oh, my God. Lá em Salvador, a gente come com creme de leite, de caixinha mesmo, de latinha, só jogada em cima, que ele quer. Eu, nossa, gente, que inferno. Desculpa o termo, mas que coisa boa. Dói de tão bom que é. Dói, não dói. Nossa, que espetacular, Madoca. Não é bom demais. Como é que eu morei dois anos em Salvador e não conheci isso aqui? Mas eu descobri, eu adorei. Eu acho que a minha parte eu comi em quindim. Quando eu ia nesse restaurante que você falou, eu achei um dele em chance por causa do quindim de lá, que era inacreditável de ponto. Você perdeu, então. Gente. Ninguém tá vendo, né? Olha isso. Olha o Gabriel, você testemunha. Olha. Gente, como ele tá guloso hoje. Hoje eu tô, Madoca. É pra compensar todas as vezes que eu disse não pra você, tá? Eu quero só ver se a gente não vai comer hoje, porque eu vou fazer. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Não brinca assim, não. Tempo esgotado. Nossa senhora, Madoca do céu. É bom demais. Madoca, como é que a gente acha você? Conta aí, vai. Gente, no Instagram, Madoca Underline Oficial. Ou no Facebook, Madoca. E meu telefone mora em Arara Clara, né? É 16-981-8123. Vamos mandar um beijinho pra Júlia. E vamos deixar um pedacinho de torta pra ela também? É, ela quer. A Júlia, quantos anos ela tem? Três. Gente, a filhinha da Madoca é de três aninhos, tá? Que é a coisa mais gostosa do universo. Meu amor, eu vou levar comigo. Eu só não vou pegar mais um pedacinho, porque tem muita gente no estúdio pra comer. Eu vou ser solidária e vou dividir. Mas que dá vontade de fazer assim, ó. Meninos, essa é pra você. Sabe, tipo, trocar? Mas eu não vou fazer isso, não. Meninos, ó. Reabastou, tá? Coloquem o refil. Vale a pena. Amor, obrigada de novo. Obrigada, Mato. Volta logo, hein? Pode deixar.